Se um dia me perguntares o que é vida, direi que são bênçãos. E direi que a vida é a mais linda canção. E direi que está escrita em seu coração. Basta ouvi-la e saber interpretar. Basta senti-la. A vida é um quadro a se pintar. Deus lhe dá as cores para você ilustrar. E você pode escolher a paisagem que quiser, ensolarada ou sombria. Que no quadro da sua vida você possa pintar o Jardim da Esperança. Se me perguntares o que é vida, direi que vida é bênção. Valorize a vida, a sua e de cada ser. Para entender a vida, é preciso viver. É preciso sentir. Seu coração é um toque de vida. Sua vida significa muito. Por isso, está aqui. Tudo ao teu redor é vida. Nunca estará sozinho. Os caminhos da vida, às vezes, nem sempre são o que queremos. Mas lá na frente, entenderemos o que foi o melhor para nós. Vamos pintar a vida com amor. Para termos dias bem mais coloridos. Viva a vida!